Música Participamos com entusiasmo da segunda edição da Copinha de Pesca Subaquática e Confraternização, realizado em Itaipava, no estado do Espírito Santo, na Ilha dos Franceses. Um evento promovido pela renomada Equipe Albatros. Neste registro, apresentamos as imagens mais marcantes do acontecimento, enfatizando sempre a importância das regras em prol da segurança de todos os participantes. O evento foi realizado no dia 21 de janeiro de 2024, com a partida programada para as 8h30 da manhã no CAES de Itaipava. Destacamos a emocionante competição que distribuiu prêmios, três primeiros colocados, além de uma distinção especial para a captura do maior peixe. Após o campeonato, desfrutamos de um agradável churrasco durante o restante do dia, seguido por sorteios que proporcionaram momentos de descontração e interação entre os participantes. Tchau! 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 E aí, galera! Estamos aqui. Copinha rolando. Dando suporte aqui para os Vera B CHURCHE. Eu e o Zanaki aqui. Tchau! Tchau! Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Concluímos E aí 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 E aí